Um grupo da sociedade mexicana vai processar o presidente Felipe Calderon na Corte Internacional de Haia por violação dos direitos humanos e crimes de lesa humanidade. Mais informações com nossa correspondente Laura Simón. Este grupo de advogados, acadêmicos e intelectuais vai entrar com um processo penal para que o presidente Felipe Calderon, seu gabinete de segurança e os narcotraficantes que atuam no México sejam julgados pela Corte Internacional de Haia. Por que na nossa legislação penal ainda não foram tipificados os crimes de guerra nem de lesa humanidade? Eles dizem que a morte de 50 mil pessoas, o desaparecimento de mais de 10 mil e os mais de 230 mil deslocados pela violência devem ser investigados pelos tribunais internacionais, diante da incapacidade das autoridades mexicanas. Não é um tema pessoal contra Felipe Calderon. A denúncia é também contra os altos funcionários em matéria de segurança pública e contra os narcotraficantes mais importantes do país, especialmente o Chapo Guzmán. Esses são os senhores responsáveis pela chacina e pelo derramamento de sangue hoje no México. O grupo denunciante diz que embora todos pudessem dizer que não ordenaram nem cometeram nenhum crime diretamente, são sim responsáveis por encobrir os mercenários, policiais e soldados que cometeram os delitos. Militares chegaram a estuprar mulheres, assassinar crianças e presos. O grupo chama todas as vítimas a apresentar testemunhos e fortalecer a denúncia. O requerimento formal para que a Corte de Aia inicie uma investigação sobre a situação no México vai ser apresentada no dia 25 de novembro. E segundo os organizadores, pelo menos 20 mil pessoas apoiam a iniciativa. Laura Simón, Telesur, Cidade do México. Cidade do México.